Aproveitar pessoal, pra você que assiste o canal e gosta, pra pedir temas aí, você tem curiosidade acerca de algum tema, seja da Himalayan, seja da Road Glide, ou seja até mesmo do Suzuki Jimny, né? Quem aí acompanha o canal viu aí os dois últimos vídeos, acerca do Suzuki Jimny, o nosso 4x4 aí, faremos algumas aventuras, algumas viagens a bordo dele também, né? E vai ser bem legal, estamos aí alguns planos, alguns projetos de viagens futuras aí, e aí se você tem curiosidade ou quer saber alguma coisa sobre o Jeep 4x4 da Jimny, sobre a Harley Davidson Road Glide, ou sobre a Royal Enfield Himalaya, Himalayan, né? Deixa aí nos comentários aí, qual tema você gostaria de ouvir, ou assistir, né? Ou assistir e ouvir, acerca aí dessas motos e desse carro. Que aí eu vou discorrer o assunto pra vocês aqui. Porque a viagem, ela é muito prazerosa, né? Todo tipo de viagem é bom. Seja de uma moto custom, seja de uma moto trail, seja de um Jeep. Ou seja mesmo de um carro normal, né? Enfim, de um veículo de passeio, um sedã, um hatch. As viagens, elas são feitas de momentos e lugares, né? Que você passa, conhece, desfruta, situações que você vê na ida, na volta, no caminho, enfim. E é sempre muito bom, né? Viajar, fazer passeios, enfim. Então é isso aí. Então se você... Às vezes a pessoa pode falar, mas eu gosto de Jeep, mas não gosto de moto. Eu gosto de moto, não gosto de Jeep. Gosto de off-road. Gosto de estrada, de moto trail, de moto custom. Então o canal Diário de Botas, ele teve os primeiros vídeos ali voltados totalmente para a motocicleta em si, né? Comecei ali com os vídeos da Mirage, mostrando algumas dicas de manutenção e foram surgindo ideias, foram surgindo momentos, né? E eu fui registrando, porque a gente já viajava bastante com a minha esposa, mas a gente não costumava registrar. E aí começou a tomar esse rumo, né? De viagens em si. Então o canal Diário de Botas... Nossa, olha o estado que ficou esse carro aí. Os dois. O canal Diário de Botas é um canal de moto viagens, né? E de vários assuntos também relacionados, não somente a viagem, mas sobre motocicletas, né? Sobre temas de moto. E agora o jipe Suzuki chegando vai somar, né? Às viagens, ao estilo de viagem. Então é isso. O canal Diário de Botas aí se chama Diário de Botas Moto Viagens. Justamente porque muita coisa pode acontecer a bordo de moto ou de carro. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos dando sequência aí. Não gostaria que o canal fosse rotulado só com um tipo de coisa. Ah, é só motocusta. Ou é só mototrail. Ou é só jipe. Não. São os três veículos, três momentos distintos de viagem, com veículos diferentes. E a viagem em si acaba se tornando o centro, né? Daquilo que está em torno ali dela. Em veículos diferentes. Beleza, pessoal? Então essa é a ideia do canal. Não é só de moto, não é só de viagem, não é só de jipe. É de tudo. E eu acho que com isso, quem assiste acaba gostando também. Porque não fica sempre a mesma coisa, sempre o mesmo assunto, sempre, né? E é isso aí. Chegando aqui no grau aqui de Barueri, vamos ver uns pneus ali. Chegando aqui no grau aqui no grau aqui no grau aqui no grau. Chegando aqui no grau aqui no grau. Chegando aqui no grau.